E aí pessoal, eu sou o Will, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de banana que não vai farinha de trigo. Se você quiser também, não precisa ir açúcar, porque tem uma substituiçãozinha que eu vou mostrar nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Um bolo fácil, diferenciado, que eu tenho certeza que você nunca viu igual, tá? Pra começar esse vídeo, eu vou precisar de bananas bem maduras, tá? Bem maduras mesmo. Essa banana aqui, em BH, nós chamamos de banana cadua. Aí onde que você mora, eu acredito que você deve conhecer como banana ananica, banana d'água. Deixa nos comentários aí pra mim como você conhece essa banana. O detalhe é que nós vamos usar pra esse princípio aqui, somente três bananas. Essa banana aqui eu vou deixar de canto, e essa aqui ó, já vou até descascar ela, e vou chuchar ela aqui ó, dentro do liquidificador e tal. E aqui dentro, nós vamos triturar com três ovos, tá? Três ovos de galinha. Não é ovo de codona, apesar de estar pequenininho. Vou adicionar aqui também ó, diferencial, aveia. Eu vou usar aveia mesmo, ó, em flocos, tá? Vou colocar quase tudo dessa aveia, ó. Três quartos desse total de aveia que eu coloquei, tá vendo? Esse chiquinho aqui eu vou deixar de canto, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Vou adicionar aqui também óleo, tá bom? Pode substituir por óleo de coco, se você tiver aí na dieta e tal. Você pode substituir por óleo de coco esse óleo de girassol que eu coloquei, tá? E agora é hora de adoçar essa receita aqui. Você tem três alternativas, tá? Chegar mais perto aí. Três alternativas pra poder adoçar esse bolo aqui. A primeira, claro, você pode usar tradicionalmente uma xícara de açúcar, tá bom? Ou então, pra ficar ainda melhor, com sabor mais intenso e na minha opinião até mais gostoso, você pode usar, substituir a açúcar comum pelo açúcar mascavo, tá? Uma xícara também de açúcar mascavo. Porém, o Willzinho aqui é diferente, você sabe, né? Você está ligado. Então, eu não vou colocar nenhum desses dois açúcar. Por quê? Eu quero que esse bolo, ele seja docinho, com sabor bem diferenciado pra melhor, é claro, né? Então eu vou colocar ó, uma xícara de uvas passas. Agora eu arrumei com vocês aí uma birra, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de uva passa, tem gente que não gosta de uva passa. Eu, nesse tipo aqui de receita, eu gosto de uva passa. Não vou mentir pra você, não, porque vai ser triturado. Agora, ela purinha assim, eu não gosto, não. Não vou mentir. E vocês aí, gosta ou não de uva passa? Deixa pra mim nos comentários. Então eu vou adoçar esse nosso bolo com a banana madurinha e a uva passa, tá? Uma xícara também. 200 gramas, tá bom? Agora nós vamos triturar toda essa bagunça aqui, tá? Vamos lá. Olha só, massa ficou bem grossinha, é desse jeito que ela tem que ficar, tá? Agora nós vamos acabar te dar consistência pra essa massa. Você pode colocar, se você não tiver problema com leite, meio copo de leite, tá? Na hora que estiver batendo. Ou então se você tiver problema com lactose, não precisa você colocar leite. Você pode colocar, ó, meio copo de água. 100 ml, tá bom? E aí sim vai chegar a consistência perfeita que nós precisamos. Como eu gosto desse bolo com leite, né? Eu vou fazer ele com o leite, tá? Lembrando que você pode substituir por água. Misturinha, ó. Já completamente liquidificada. Olha só a textura que ela ficou. Olha, a textura que fica é desse jeitinho, tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Vocês estão lembrando que sobrou aquele restinho de aveia em flocos, né? Flocos de aveia? Nem sei como é que chama. É isso aí, tá pessoal? Sobrou, eu coloquei. Também, aquela banana que sobrou, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui. Vou cortar ela aqui. Vou cortar ela aqui também, ó. E vou colocar pedaços dela desse jeito, aqui, ó. Ela vai ficar em quatro. Vou até cortar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela é desse pedaço, ó. E fica em quatro, tá vendo? Esse aqui, ó, faz todo um diferencial pra essa receita, tá? Pode confiar aqui no meuzinho, ó. Coloquei aqui. Agora, vamos colocar aqui também. Meu Deus do céu, quanta coisa, viu? Não, mas é pra deixar o bolo bom. Canela em pó. Meia colher daquela pequenininha, tá? De chá. É opcional. Você coloca se você gostar de canela, tá bom? E vou misturar, tá? Tem até um fermento que você pode incorporar agora. Só que eu não vou incorporar esse fermento agora. Porque eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Bem, bem, é... Uma dica, né? Pra falar a verdade. Bem, bem bacana pra vocês, ó. Incorporado. Eu vou pegar agora a forma, tá? A forma pra gente poder informar isso aqui. Qual forma que você usa, Will? Eu uso uma forma de 23 centímetros, tá? Essa aqui. Você pode até ver que ela já tá untada com margarina, tá? E tá paulhada com uma coisa aqui. Que que é isso aqui? É farinha, Will? Não parece farinha, é claro. Porque não é farinha. Eu peguei aqueles processador que todo mundo tem em casa, né? Praticamente quase todo mundo, né? Vamos generalizar, não. Sabe? Esse processadorzinho. Coloquei um pouquinho de aveia, ó. E triturei, ó. Desse jeito, ó. Depois de triturar ela, Que que eu fiz? Peguei uma peneirinha. E, ó. Só ovelhei aqui, ó. Olha só como é que cai, ó. Tá vendo? Que show que fica, ó. E aí você consegue untar a sua forma aí, ó. Tá vendo, ó. Ela vai descendo e aí você vai untando essa forma. Posso fazer isso com farinha de trigo? Pode. Porém, se você quiser fazer um bolo zero glúten, né? Zero farinha, né? E não seria o ideal você polvilhar farinha. Porém, se você não tiver problema, Você pode polvilhar. Não tem problema nenhum. Agora sim, Vou voltar aqui, né? E coloquei o vermelho aqui pra não poder Fermentar aqui antes de eu colocar na forma. Vou adicionar aqui, ó. Uma colher de fermento. E se você for da minha turma do uvas passas, Você pode colocar um pouquinho só de uvas passas aqui dentro, tá? Só um pouquinho. Agora sim, ó. Vou pegar a minha forma E vou chuchar a minha massa aqui dentro. E se liga só como essa massa, ela é bonita, olha. Olha isso, meus amigos. E o cheiro que tá aqui em casa. Vocês não têm ideia. Ah, e já tava me esquecendo. Se você quiser, você pode fazer um acabamento, ó. Com o aveia aqui por cima, ó. Desse jeito, tá vendo? Agora sim. Vou levar pra forno pré-aquecido 180 graus. Vou deixar entre 40 e 50 minutos. Faz o teste do palito. Saiu sequinho, tá pronto o nosso bolo. Então bora lá. Com o nosso bolo que tá ali assando no forno, Eu já queria convidar você que é novo no canal Caio de Paraquedas Ou já me acompanha há algum tempo e ainda não é inscrito. Se inscreva e ative as notificações Pra não perder nenhuma novidade. E se você já me acompanha há um bom tempo, Carca o dedo de convosco nesse like Se apoia, se ajuda o Willzinho demais aqui A poder trazer mais receitolas, combinado? Ó, bolo no forno, 45 minutos Enfie o palitinho, saiu sequinho, tá perfeito, tá bom? Bom, amigos, vocês não sabem o quão é incrível esse bolo. Dá pra você ver até, ó, as bananinhas aqui Que a gente colocou picada, né? E uva passa, se você gostar de uva passa. Eu não sou fã e sou uva passa, eu deixo pra minha mulher. Ó, ele é tão delicioso que eu vou ter que... Olha só a macia, e vocês viram aí no take, né? Como ele é macio. Agora, deixa eu experimentar essa delícia aqui. Hum, hum... Eu sei que eu tenho a opção pra vocês de fazer com açúcar tradicional ou açúcar mascavo. Se você for usar um dos dois açúcares, use o açúcar mascavo, eu tenho certeza que você vai agradar mais. Agora, não use o açúcar se você não gostar de coisa muito doce, Porque é incrível o sabor que fica esse bolo. Você não tem noção, é incrível. Não perde nada, não precisa colocar açúcar. Porque a própria fruta, a própria pasta já adoça isso aqui. É incrível. E essas aveiazinhas, fica na boca, sabe? Fica com a textura gostosa, um sabor gostoso. Ó, incrível esse bolo. Tem que fazer, principalmente se você tá em uma dieta, viu meu amigo, meu amigo. Um bolinho na dieta, salva, né? Bolinho desse aqui sem açúcar, sem farinha, diz pra mim aí. Ó, quando eu vim com o meu bolo aqui, já peço você se é novo no canal, se inscreva. E também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vem aqui no canal, conhece o Will há muito tempo. Fica com o dedo desse like pra poder me apoiar mais, combinado? Agora sim, eu vou caçar um cafezinho. Pra falar uma verdade, acho que já até tem ali. E vou comer essa delícia de bolo, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!